O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje. E vamos começando a nossa semana com uma entrevistada muito especial, ela já passou por aqui e sempre que ela vem no programa da Tamires, ela vem trazer novidades. E eu gosto muito, principalmente quando se diz respeito à área da beleza, né? A estética. Doutora Priscila Jaqueline Lopes Vieira, CRO, Paraná, 22.838. Ela é cirurgiã dentista. Clínico Geral, Harmonização Facial. Ela é especialista em implantodontia e ortodontia. Assunto de hoje, gente. Olha, é tudo de bom. Lift facial não cirúrgico. Olha, ela está fazendo um maior sucesso, gente. Vocês não fazem ideia como ela está fazendo sucesso com esse lift. Então, tá. Eu vou para o comercial e eu volto já já com ela. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro Priscila Jaqueline Lopes Vieira, Poupilhinho Guarde Din Din, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino à felicidade A felicidade É poupar no Sigrede Poupança premiada Sigrede Economize todo mês e concorra milhões em prêmios com destino à felicidade Já de volta do nosso comercial, então agora nós vamos conversar com a doutora Priscila Vamos falar sobre o lift facial ou não cirúrgico Porque tem lift facial cirúrgico Que é com corte, mas tem sem corte E ela não gosta de judiar da mulherada, não Então vamos sem corte Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamir Tudo certo? Prazer em revê-la novamente Linda como sempre Obrigada você também Olha só que linda que ela está de amarelo Hoje nós combinamos ela de amarelo Hoje é Brasil, gente Até coloquei um brinco amarelinho Porque Brasil, com certeza, né? Vamos falar então do nosso lift Nossa, tudo que você começa vira um sucesso tão rápido Você estuda muito a respeito da face, né? Isso, Tamiris Então vamos lá E o que é esse lift facial que não é cirúrgico? Vamos lá É uma técnica, Tamiris, que a gente utiliza pra fazer o rejuvenescimento facial Que é o tão buscado pelas mulheres e pelos homens também, né? Não é só para as mulheres Não, os homens também Os homens também são vaidosos Querem estar mais jovens E essa técnica vem ajudar essas pessoas que querem ter esse rejuvenescimento facial de forma mais natural Sempre, claro, que nós queremos Nós não queremos corte Porque parece que é uma reposição, né? Você vai... É uma reposição da musculatura da face Juntamente com as gorduras da face A gente vai reposicionar essa estrutura Devolvendo esse contorno facial E reposicionando, né? A... 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 Os lugares que devem estar cada gordurinha Cada... Cada pele certinha em seu lugar ali Gente, achou de bola, hein? Já estou gostando do assunto Muito É... Que pessoas que são... Que é indicado o lift? Para as pessoas já de mais idade? Não... Não, Tamiris, é assim, ó Pessoas a partir dos 25 anos já tem uma queda de colágeno, né? Então a gente já começa a ter uma certa flacidez dessa pele Sim Como um todo De uma forma mais amena Mas só que a gente já tem Então o lift a gente faz desde paciente a 30 até mais idade O que a gente preconiza para que ela tenha um bom resultado Que essa pessoa tenha uma flacidez de leve a moderado Que a partir disso, né? Mais do que isso aí tem que ir para a técnica cirúrgica daí Verdade Sabe, você falando assim, eu lembro Há muitos anos atrás eu ouvi um... É... Um cirurgião plástico falar assim Que a pessoa que é magrinha de rosto Ela não tem muito o que caído, né? Fica aquele... Como é que fala? O fofão Que as bochechas caídas É... O bigode chinês Aquela coisa da da toda Ele falou que quem tem rosto grande Aparece mais Porque cai mais É verdade Não, Tamires Porque se for assim, gente, está tudo aqui comigo Porque eu sempre tive rosto grande e bem redondo Não, Tamires Assim, é... A pele Ela... A questão da flacidez da pele Não quer dizer a quantidade de gordura que a pessoa tem ou não tem Lógico que uma estrutura... Que uma... Que uma... Que um rosto que tem mais estrutura Ele vai demonstrar mais Aquele aspecto de derretimento Mas quem tem a pele fininha Pouquinha, magrinha Vai aparecer mais rugas Vai aparecer mais marcas de expressões Então assim... De toda forma a gente... Não leva vantagem de ir do lado nem do outro É... De todas as formas a gente tem esse derretimento de face Que é a pitose, né? Que é a queda da face Tanto em um quanto em outro Ninguém escapa, Tamires Quem faz o lift escapa Com certeza Eu estou gostando Sério mesmo Como é o procedimento E quanto tempo leva pra fazer este procedimento O lift, por no caso Tá, o procedimento em si É um procedimento minimamente invasivo Então assim, é tranquilo O tempo de procedimento Vai variar aí Uma média de uma hora e meia O procedimento pra ser feito E o resultado já é imediato Na hora você já vê o teu resultado Depois a gente tem uma certa mudança, né? Tem um tempo de recuperação também Mas só que já é imediato Na hora você já vê o resultado E cada vez vai ficando melhor Olha só que maravilha Porque a gente sempre pergunta assim Principalmente quando nós estamos em pleno trabalho, né? Então eu vou ter que parar de trabalhar? Como que fica toda essa situação? Não, Tamires O que a gente pede Tem algumas restrições Logo no dia que faz As 24 horas são muito importantes A forma que vai se dormir Durante esses 30 dias Alguns tipos de exercícios físicos Que a gente pede pra suspender Mas ele não restringe o trabalho Não, Tamires Tem que dormir de costas Tem que dormir de barriga pra cima A maioria não dorme assim, né? Não E eu falo sempre Nós temos que aprender a dormir De barriguinha pra cima Porque Muitas pessoas nunca foram internadas Mas quando você vai internado Aí sofre, né? É, vai pro hospital Você tem que ficar naquela posição Não tem jeito Não tem jeito de você dormir de lado E nem de bruxos, né? É Então nós temos que acostumar dormir Da forma que é certo, né? O correto é a gente dormir assim É, calçadinho, né? Com as pernas meio apoiadas Exatamente, tem o chuchão lá Como diz o doutor Paulo Caetano, né? E você dorme abraçado Alguma coisa Mas você tem que ter o apoio E de preferência Dormir de barriguinha pra cima Poxa vida Quais os resultados obtidos Com o lift facial? Então Como você fala? Vai dar aquele contorno Gente Eu sempre falo Eu tenho muito medo Às vezes de mexer no meu rosto Sim A minha mãe envelhecer Deixar por conta do tempo Da natureza Mas é bom Às vezes a gente Dar uma mexidinha Principalmente com o lift facial Que não tem corte Que é tranquilo Né? Então Você vai perdendo Né? Essa parte aqui Então A flacidez Ela vai descendo Ela vai cobrindo O teu maxilar Então já vai ficando Sem forma E o que nós queremos É aquele rosto torneado Novamente Sim Dá saudade Daquele rosto torneado Né? Na hora de você fazer maquiagem Tudo É O lift facial Ele vai proporcionar O que? Porque a gente Quais são as As pitoses do rosto Né? A gente tem a queda Da cauda da sobrancelha Né? A gente tem daí As pálpebras Que vão pesando Vão Né? Que tem Muitas pessoas Que tem elas Sobrecaídas Sobre o olhar Então esse olhar Fica cansado Porque tem essa queda Aqui nós temos na lateral O processo de envelhecimento E também do processo de mímica Né? Que são as expressões Que são os pés de galinha Também vão pesando E essa estrutura vai formando Esse O bigode chinês O da marionete Aquele Do bulldog Que eles falam Que vai pesando a gordura Então a gente tem esse derretimento De face A ponta do nariz Vai caindo Com o lift A gente consegue Reposicionar Essa estrutura Porque como a gente Tem músculo E acima do músculo Nós temos Essa camada De gordura Nós reposicionamos Isso Diferente dos Fios faciais Que vão atuar Só na Na hipoderme Ali Né? Pra estímulo De colágeno Não promovendo Um lift Esse lift Ele vai ser ancorado Aqui na musculatura Do temporal Que é um músculo Que a gente tem Na lateral Do crânio E a gente vai trazer Sustentar aqui Então a gente Ancora Toda essa estrutura De face Aqui Então a gente Reposiciona Essa estrutura Então a gente vai diminuir Todos esses pontos Que eu falei A gente vai diminuir E em conjunto Pra ajudar Nós temos também Na sobrancelha Específico de sobrancelha Quando a gente quer Aumentar esse olhar O Foxway Ou Dar uma elevada Nessa cauda A gente faz o lift De sobrancelha E nós temos Daí o lift Da área De pescoço Papada Por que? Porque daí Pesou Aqui também Pesa Igual você falou A gente gosta De ter o ângulo Da mandíbula Aparente Evidente Traz esse aspecto De jovialidade E é isso que proporciona A gente também Consegue reposicionar Esse tecido Da área De papada E pescoço Agora só o lift Proporciona isso? Não, Tamiris A gente até vê Assim porque a gente Vive numa era digital E muitos Fake news Vamos dizer assim Prometendo Só o lift Isso O lift Ele tem que trabalhar Em conjunto Com a toxina Botulínica Porque a gente Precisa fazer Essa toxina No terço superior Pra relaxar Essa musculatura Até pra que eu consiga Trazer Essa musculatura A mais E pra dar Um resultado melhor E isso Diminui Veio diminuir O tanto que a gente Utiliza de ácido Hialurônico Pra fazer a Reestruturação Dessa Dessa pele Então a gente Vai fazer Em conjunto A toxina Faz o lift E as pessoas Que necessitam Ainda De um pouco De ácido hialurônico A gente vai Dar um up Com ácido hialurônico Mas geralmente Assim Só com o lift E a toxina A gente já chega Naquele aspecto Natural A pessoa não quer Saber mais De ácido hialurônico Mas tem pessoas Que necessitam Às vezes tem Muito aprofundamento E a gente Tem que preencher Ele A gente vai utilizar E de uma forma Menor Mas sozinho Não Não? Não Você falou Que o resultado É praticamente Já de imediato Não, na hora Na hora É porque Se você já Vamos fazer Suspende Eu tenho até uma paciente Que eu tirei Assim, eu fiz Um lado E o outro E eu falei assim Não, eu preciso Fotografar Porque dava Muita diferença Já assim Metade, metade Na hora Eu fotografei Eu tenho Isso daí Em arquivo Dá muita diferença Daí a gente tem Toda aquela face Que está em pitose E com reposicionamento É muito legal É muito interessante Mesmo Ai que bacana Gente, muito bom A gente viu isso E quanto tempo Bom, os resultados Aparecem Já de imediato Mas tem todo aquele Repouso Que vai ficar melhor ainda E conforme os dias Vão passando Vai É porque daí a pele Ela dá uma repuxada Dá uma repuxada Aí ela dá uma acomodada Então vai devolvendo Aquele aspecto natural Para a pessoa Agora Depende de pessoa Para a pessoa também Se esse procedimento Porque como Vamos falar assim É aqui em cima Na têmpora É, um das passagens O fio Pega aí A outra pega mais Mais embaixo É, mais embaixo Então pode correr Pode correr o risco De ficar roxinho Alguma coisa assim É a mesma coisa Que a aplicação Da toxina botulínica Para uns Às vezes pega um vazinho E fica roxinho Isso E para muitos Não pega nem um vazinho E nada Não fica nada roxinho Como é muito vascularizado A região Sim A gente pode acontecer De ter um derramamento De, né Ali no local E ele Aparecer um pouquinho Mas nada muito Mas acontece Mas acontece sim É, pode acontecer Como qualquer procedimento estético É, como nós também falamos, né Porque Tudo pode acontecer E tudo não pode acontecer Sim, vai de cada pessoa Exatamente De pessoa para pessoa É a sensibilidade, né Agora esse procedimento Ele dura quanto tempo? Tamires A gente chama ele De uma forma duradoura Porque ele não O fio Ele não vai ter Essa perda De durabilidade O que vai acontecer Que a gente não para De envelhecer, né É, isso é verdade Então a gente vai Perdendo o resultado Conforme a gente Vai envelhecendo Então isso vai depender Do tipo de vida Que essa pessoa leva Se ela cuida Dessa pele Se ela estimula A produção de colágeno Se ela se alimenta bem Se ela toma bastante água Então a gente vai perder O resultado Conforme a gente For envelhecendo E aí vai de pessoa Para pessoa A forma que envelhece Também, né Tamires Isso é verdade É, tem contraindicação Para alguém? Tamires É, não Não pode estar Debilitada Ter algum Algum É Algum problema de saúde O desequilíbrio De saúde Porque daí Qualquer procedimento É contraindicado Não corre risco nenhum Não, Tamires De ficar um roxinho É tranquilo Só roxinho Ah, corre um risco Sério Sério mesmo De ficar linda De ficar linda Como você falou Os cuidados O procedimento Claro Ele tem Todo procedimento Tem seus cuidados Né Então Dormir de barriguinha Para cima Rostinho Para cima Isso É uma das É uma das Indicações Vocês vão roncar Porque o corpo Vai ficar livre Vai bonitinho Vai circular o ar Né Eu sempre falo Eu tenho um Gastro lá em Cascavel Muito conhecido Doutor Sagai Ele é muito querido Um japonês Muito meu amigo E ele sempre fala Que nós temos que dormir De barriga para cima Porque os órgãos Eles ficam todos nos lugares Todos posicionadinhos Tudo 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 Ele falou Que é que nem Um parreiral de uva Tudo ajeitadinho Tudo fica no seu lugar E porque senão Os órgãos Você dorme Vamos imaginar De bruxo Você vai inverter os órgãos E é um sofrimento Para os órgãos Sim Então ele falou Que a melhor forma É de barriguinha para cima E tira o ronco Porque o ronco É só uma decoração Da situação Não deixar o marido dormir Namorado Os filhos E assim por diante É Bom Vamos deixar endereço E tudo mais Da tua clínica Esses procedimentos Todos é feito Tudo no teu consultório Sim A anestesia local Não é nada É muito tranquilo Também Dentro do consultório É tranquilo Como se diz A gente vai conversando Vai tagarelando É bem tranquilo Anestesia local Anestesia local Só no local Toma um remédio Para dor Depois Cada pessoa Cada pessoa reage De uma forma Dor Também Mas é muito tranquilo Pelo resultado É muito tranquilo Eu vou fazer isso Depois eu mostro Para vocês Eu faço Eu mostro Para vocês Daí vocês vão Tá bom gente Vamos deixar então O telefone Teus contatos Teus redes sociais Vamos sim Olha Nas minhas redes sociais Está a doutora Priscila Vieira O meu consultório Fica na rua Cambé 4340 Térrio Aqui em Moarama Pertinho da Unipar Isso mesmo Pertinho da Unipar Lá onde a gente Atende com carinho Todos os Os pacientes E os telefones De contato são 3038 2792 E tem o WhatsApp Que é o 9 9975 7795 Aí tem a Terezinha E tem a Letícia Lá também Que vai recepcionar Essas Ligações Essas mensagens Para Para passar para mim Daí Que ótimo Gente Eu trouxe a doutora Priscila No programa hoje Porque Você fala outra coisa Nossa A doutora Priscila Está fazendo Está com um procedimento Maravilhoso Eu falei Não Tem que trazer ela Então E depois também É uma doutora Que está sempre Se atualizando Em tudo Na sua área E é onde Que ela traz Segurança Para seus pacientes É verdade Também Eu gosto bastante de estudar Eu sei Eu sei Abraço aí Para o seu esposo Obrigada E também Para a sua filhota Pode deixar E para as meninas Do consultório Pode deixar E que Jesus Te abençoe E parabéns Muito obrigada Você está muito linda Muito obrigada Tamiris Eu vou para o comercial Na sequência Nós fizemos uma matéria Com o pessoal Lá da Pai Mas a TV ficou fora do ar Uma semana Então a matéria Não foi Para o ar Então ela vai Agora Para vocês Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês E concorra milhões em prêmios Com destino A felicidade Seja uma dela rosê E mude o mundo inteiro Quem disse que você não pode Que você não é linda Ou que você não merece Não desista de lutar Aqui nós te valorizamos Você é o motivo De não pararmos Afinal Somente aqui Você entra linda E sai maravilhosa Seja uma dela rosê Mude o mundo inteiro Já de volta Do nosso comercial Vamos conversar Então com a nossa Fisoterapeuta Elaine Steca Tudo bem contigo? Tudo certinho? Tudo ótimo Que bom que você veio Eu tinha muita curiosidade Em falar sobre este assunto Já veio professora Já veio diretora Mas eu gostaria mesmo De falar com uma fisoterapeuta Para a gente poder falar Abertamente sobre o assunto Literalmente o assunto Síndrome de Down Ok? Ok Para mim é um prazer Boa noite Estar aqui no seu programa Hoje E a gente comentar Conversar um pouquinho Sobre esse assunto Que eu tanto amo Que é sobre a síndrome de Down Estamos aí Essas crianças maravilhosas E cheias de amor para dar Muito Então vamos começar Aqui tem várias perguntas Tá gente? Como que ocorre A síndrome de Down Porque geralmente É claro que são tudo crianças Isso já acontece No útero da mãe? Sim Isso já acontece Tamires No momento da concepção No momento da divisão celular Nós Indivíduos ditos normais Nós temos 46 cromossomos Nas nossas células A pessoa com síndrome de Down Que é a portadora Da síndrome de Down Ela tem 47 cromossomos Por quê? No momento da concepção No par 21 Existe Uma translocação E vai com 3 cromossomos Essa célula Então a gente chama De trissomia do par 21 Além da síndrome de Down Ela é chamada de trissomia Do par 21 Por quê? Esse cromossomo Do par 21 Ele vai ficar com 3 Então uma pessoa Que é portadora Da síndrome de Down Ela tem 47 cromossomos No teu corpo Nós temos aí várias pessoas Conhecidas Artistas Jogadores de futebol Que tem, né? Uma criança Que ela é especial E são crianças Tão amorosas Tão inteligentes, né? São São crianças Muito amorosas Crianças muito receptivas Que já te recebem Com um abraço Muito inteligentes Então assim Eles são encantadores Para você conviver No dia a dia Eu vi uma matéria Esses dias De uma família Que tem Uma síndrome de Down Uma menina E elas discutindo No vídeo Porque A irmã Daí veio A mais nova Com síndrome de Down E as duas discutindo E ela falando Você é muito teimosa Daí ela falou Eu não sou teimosa Você é sim Mas eu sou só um pouquinho Achei muito bacana o vídeo Por isso que me chamou a atenção E lembrei da APAI Daí eu pensei mesmo Trazer alguém Diagnóstico é feito Durante a gestação? Então O diagnóstico É Na parte clínica Que a gente vê No dia a dia Nas nossas avaliações Na APAI Geralmente 98 99% Não é feito Durante o período Da gestação Sério? Não Ele geralmente é feito Ao nascimento Porque existe um exame Que a gente chama De translucência nucal Que é realizado Na gestante No 12ª semana 14ª semana De vida gestacional E Nesse momento O médico Faz a medida Da nuca Do bebê Ali E quando Se tem Alguma alteração Nessa nuca É sugestivo De ser uma criança Com síndrome de Down Porém É uma medida Muito assim Complicada De se ver Às vezes Não é detectado Nesse momento Então No momento Do nascimento O pediatra Observa Durante a avaliação Dele Todas as características Dessa criança Faz toda uma triagem Em cima da criança E é onde se percebe Que a criança Pode ter Uma síndrome de Down Aí é pedido Um exame É um exame Que chama-se Cariótipo E nesse exame Que é constatado A síndrome de Down Interessante Porque Vamos imaginar Que fosse descoberto Já na gestação Será que existiria Um tratamento Para se fazer E a criança Não nascer Com síndrome de Down Não, não existe Não existe Porque isso é genético Né? Isso é uma alteração genética Já vem do teu gen Já é determinado No momento da concepção Nós Como profissionais A gente fala o que? Que bom que a mãe Não descobriu No momento da gestação Porque ela vai ter Uma gestação Mais tranquila Verdade Né? Senão ela vai passar Uma gestação Mais tensa Mais preocupada Vai começar a imaginar Como que vai ser O filho Né? Então assim Eu acho que Para uma mãe É melhor Que esse diagnóstico Seja feito No momento do nascimento Porque para ela Já tem uma dor Né? Verdade E no momento da gestação A gente fica Mais suscetível Né? Claro que fica Nossa sensibilidade Fica a flor da pele A flor da pele Tudo diferente Agora vamos imaginar Eu tive uma criança Com síndrome de Down Eu posso engravidar de novo E ter mais um síndrome de Down Ou não pode nascer Sem Sem a síndrome Eu corro o risco Corre o risco Porque as pessoas São bem corajosas Porque ela tem A criança com síndrome de Down Daí ela engravida E às vezes Não nasce com síndrome Corre-se o risco Mas pode também Não nascer Mas tem um risco sim Tá? A gente conhece Casos Que existem dois Na família É raro Mas podem existir Existem também Predisposições Né? Como por exemplo Uma mãe Que tem mais de 40 anos Ela tem uma predisposição Maior De ter um filho Com síndrome de Down Então não está descartado Um risco Porque pode acontecer Agora Isso parte mais Da mulher? Ou do homem? Não É no momento Da concepção Ali Não tem assim Uma predeterminação De quem veio Porque é no momento Da divisão genética Como se fosse um erro Na divisão Celular Tá? Interessante isso Qualquer casal Pode ter filhos Com síndrome de Down Qualquer casal Qualquer casal Isso não Não importa nada Né? Não importa Não importa a classe social Claro que existe A predisposição Das mulheres Com acima de 40 anos De ter Né? Isso é estudado É científico Então por isso que é bom Né? Sempre procurar ter os filhos Mais jovens Mais jovens Não deixar pra ter os filhos Mais tarde Sim Agora Acontece ali O parto Né? Já é feito o exame É isso? Sim Quando o pediatra Se suspeita Né? Das características Porque a criança Com síndrome de Down Na hora do nascimento Ele já suspeita É Quando ele vai Né? Tira a criança ali Ele vai fazer uma avaliação Toda criança passa Por uma avaliação pediátrica Sim, sim E ali no momento Ele começa a observar Algumas características Que são próprias De síndrome de Down Né? O pediatra Já vai puxar Os olhinhos mais puxados As orelhas com implantação mais baixa Narizinho menor Língua Mais protusa, né? Então eles têm assim Várias características Que são próprias deles, né? A linha da mão Então quando ele suspeita Ele pede esse cariótipo Ele demora 40 dias Pra ficar pronto Porque é um exame genético Então E daí? Veio o resultado Passa pros pais De que forma Que os pais recebem a notícia? Os pais A princípio Ficam chocados, né? Até mesmo porque Esses 40 dias Já é uma dor Pra esses pais, né? Eles ficam naquela angústia Nossa Já pensou? Um momento tenso Ficar em 40 dias É Não é Então os pais Ficam já nessa tensão E no momento Que eles recebem Esse diagnóstico Surgem muitas perguntas Pra esses pais, né? Meu filho vai andar Meu filho vai falar Como que vai ser a vida Do meu filho, né? E às vezes É o que você falou no início Eles são muito rotulados Né? Então a família Ela fica Pensando Como que vai ser A vida dessa criança Como que vai ser A qualidade de vida Dessa criança É como se fosse Um luto Que a família passasse No momento Que ela recebe Porque nós Estamos preparados Para ter filhos Normais Não para ter filhos Especiais Então quando chega A notícia A família recebe Esse choque E muitas vezes Essa família Chega muito fragilizada Pra nós Né? E nós temos Uma equipe De apoio Né? Nós temos psicólogo Na escola Que quando a gente Conversa A gente faz A avaliação A gente já tenta Tranquilizar esses pais E falar pra essa família Que o processo Não vai ser Da forma que eles Estão esperando Não vai ser tão difícil Como eles imaginam, né? Porque eles já pensam Que vai ser muito difícil Muito difícil Então tem essa questão Que a gente chama De luto, né? Pra eles Pra eles viverem Pra eles internalizarem Essa questão De ter O filho ser portador Da síndrome de Down Verdade Agora A criança Já grandinha Ela vai ter que fazer Algum tipo de terapia O que que tem que fazer Com esta criança? Então Quando a gente Porque acho que é um processo Diferenciado De uma criança Que não é Que não tem a síndrome, né? É um processo diferenciado Bem diferente, né? Bem diferenciado Porque a criança Com síndrome de Down Ela tem um certo atraso, né? Ela tem um atraso motor Ela tem um atraso na linguagem Ela tem Geralmente a síndrome de Down Vem associada Com uma deficiência intelectual Então Essa criança Ela deve iniciar As terapias O mais breve possível A gente recebe Às vezes Bebê de 30 dias lá Pra começar A fisioterapia Fonoaudiologia, né? A gente tem toda uma equipe Dentro da escola Da parte da saúde E então A gente inicia O mais precoce possível Por quê? O que a gente vê? O resultado Da criança Que ela é estimulada Mais precocemente É muito melhor É muito favorável Ele vai assim Sair na frente, né? Então uma criança Que chega lá Pra você Com dois anos É muito diferente O processo De reabilitação dele E de evolução Do que uma criança Que você pegou Com um, dois meses Ou até seis meses De idade Agora a PAI Faz todo esse trabalho Faz todo esse processo Ou não? Faz A PAI Hoje em dia Nós temos A área da saúde Da educação E da assistência social Nós trabalhamos Em cima desses três pilares Então nós temos Na área da saúde Fisioterapeuta Fonaudiólogo Assistente Terapeuta ocupacional Psicólogo E na área da assistência social As assistentes sociais Agora na PAI É só alunos Com a síndrome de Down Não tem outras crianças Não Tem Tem? Tem E eles ficam todos juntos? Todos juntos Porque é uma forma também De eles crescerem mais rápido Sim De eles começarem a entender mais Já é uma terapia Só pra gente assim Explicar um pouquinho Como Qual é o parâmetro Pra estar dentro da PAI Né? O nosso aluno Primeira coisa Ele tem que ter Uma deficiência intelectual A PAI Ela não pode tratar Um aluno Que tenha deficiência física Somente que tenha Um intelectual bom Por isso que já chama-se Escola de Educação Especial Né? Porque pra estar lá A criança Ela precisa Ter uma deficiência intelectual Então nós temos Crianças com síndrome de Down Temos crianças com paralisia cerebral Temos autistas Outros tipos de síndrome Síndrome Temos crianças que tem só deficiência intelectual Que não tem limitações físicas Né? Então é um leque bem grande Mas pra isso, né? É aplicado um teste Essa criança vem com um laudo Geralmente de um neurologista Ou de um psiquiatra também E é aplicado um teste Pra saber se essa criança Tem uma deficiência intelectual Agora as crianças Quando estão juntas ali No recreio Vamos falar assim O famoso recreio Eles se entrasam bem Ou tem diferenças O autismo Por exemplo, autista Com síndrome de Down Como que eles se dão ali É Dentro das salas de aulas Não existe essa separação Sim Porque é como se fosse É como se fosse uma escola Normal Normal Né? Então assim Por idade As crianças de 0 a 2 anos Ficam numa sala As crianças de 2 a 4 Em outra sala Então nós temos Síndrome de Down Temos paralisados cerebrais Temos só deficientes intelectuais E eles tem um entrosamento Muito legal Eles são muito carinhosos Um com os outros Cuidam Um dos outros Eu observei isso Pegam água Um pro outro São bem prestativos Muito prestativos Né? É Muito Muito mesmo Então tem uma interação Muito boa Claro que o autista Ele tem Algumas ressalvas Né? O autista Ele não gosta de muito barulho É verdade Então assim Existem também Ele é meio recluso Né? É Existem as classificações De autistas Tem autistas Que participam de festas Lá na escola Que gostam de barulho Que é tranquilo Que são tranquilos Mas assim A gente tem que respeitar Cada um dentro Da sua limitação Né? Verdade Então a escola faz Respeita muito isso Ah Nós falamos anteriormente A respeito de Começar a fazer Algumas terapias E com a criança Pequenininha Bebezinho Sim Né? As mães levam Acompanham tudo Ou a mãe deixa lá Para ficar mais Com a fisioterapeuta Ou com as pessoas Que já fazem o acompanhamento Como que é? Quando eles são muito Bebezinhos Antes dos seis meses Geralmente eles vão mais Para o atendimento Né? Para fisioterapia Para fono Para teó E a partir dos seis meses De idade Eles já vão Para a salinha de aula Aí eles já têm O atendimento Pedagógico E o atendimento Da saúde Então é uma gracinha Você entra lá na sala A professora já está Trabalhando toda a Estimulação Com eles Né? Estimulação Com massinha Com textura É E eles Aí as mães deixam Né? Levam E eles ficam Lá o período Se eles estudam No período da manhã Eles ficam na escola No período da manhã Se eles estudam No período da tarde Ficam no período da tarde Ai que bacana É Nós vamos encerrar Essa parte Mas deixa eu Fazer uma pergunta Por exemplo Os pequenininhos Né? Vão para pai de manhã Tem seu horário A mãe deixa lá Né? Sim Mas eles têm Todo aquele processo Das crianças também Que não tem a síndrome Tem o horário de dormir Ou coisa assim Ou não Eles só preferem brincar São crianças mais elétricas Ou são crianças mais moderadas O autício Já é bem elétrico Né? Sim Ele é bem Como que é o da síndrome de Down? Ele também Ele tem O soninho dele Tudo direitinho A mãe amamenta normalmente Os pequenininhos Sim Um bebezinho Tem mãe Que quando o bebezinho mama Né? Faz a amamentação materna A mãe fica lá Para dar a mamar Para o neném Ele tem o horário de mamar E lá é feito tudo Bonitinho A troca de fralda A alimentação A alimentação A gente tem a nutricionista também Que faz a introdução com as frutas Com o suquinho Tem o bercinho Para eles dormirem Os colchonetezinhos Dê o soninho Vai dormir Né? Então a gente vai também Se adequando Está no horário deles comerem A gente vai pegando o outro Para o atendimento Está dormindo Vamos pegar até acordar Respeita Como uma vida de criança normal Dentro de um domicílio Dentro de uma casa Ai que bacana Que gracinha Elaine Existe alguma doença Pré-existente Que associa ainda A criança com a síndrome? Então As crianças com síndrome de Down Elas são suscetíveis A desenvolver algumas doenças Né? Elas são frágeis? Elas podem ter alguma Elas são mais frágeis Em alguns aspectos Por exemplo A criança com síndrome de Down A gente sempre investiga Cardiopatia Problemas cardíacos Porque elas podem vir Com alguma cardiopatia associada Tá? Alguma má formação de válvula E isso tem que ser corrigido Bem cedo, Tamires Antes Se possível Antes dos seis meses de idade Nossa Tão cedo Rápido Então a gente sempre pede Uma ecocardiograma Pede uma avaliação Né? Com um cardiologista pediátrico Para a gente ter certeza Por quê? Essa questão cardíaca Ela pode causar risco Para a criança Você pode submeter Essa criança A um esforço Que ela não Pode não suportar Por causa da alteração cardíaca Né? Então a gente trabalha Em níveis de segurança Outras alterações Que a gente vê Muito É o hipotiroidismo Congênito Né? Geralmente eles nascem Com hipotiroidismo Congênito Aí tem que ser Queijudir um bocadinho Também Isso Aí tem que ser acompanhado Por uma endócrino Fazer ajuste de medicamento Para essa criança E tem Tem alterações visuais Que eles também podem ter Muito comum virem Com hérnia umbilical Então a gente sempre Fica de olho Nessas doenças Pré-existentes Alterações também Visuais E auditivas A gente sempre assim Observa tudo isso Nas crianças Esse é o papel da pai? É um dos papéis De nós como profissionais Vocês tem que estar atento Atento a tudo Observar tudo Qualquer Algo de Suspeito Sim Então daí Já é encaminhado Para um profissional Já é encaminhado Às vezes você vê Que tua criança não foca Na terapia No olhar Né? Você usa Sons E você vê Que ela não tem resposta Então a gente pede Para investigar Né? É Muito também A questão da adenoide As fonaudiólogas Ficam em cima Então assim Como a gente tem Muitos anos já Né? Nessa área Anos de estrada É, anos de estrada A gente acaba Observando Né? E tendo um olhar Mais clínico E mais crítico Para essas alterações Né? Agora a deficiência visual É normal Na criança Que é portador Do síndrome de Down Ou não? Não são todas as crianças Mas muitas Vêm com deficiência visual Que a gente Não é sempre Vê eles usando óculos Né? Isso Alguns Mas gracinhos Pão, né? Porque vem associado A um estrabismo Então assim O pessoal da PADEV Aí entra também Né? Para fazer a parte Da estimulação visual Sempre junto Sempre junto Sempre junto Vocês trabalham juntos Então Os médicos geralmente Já encaminham Para a PADEV Vamos lá Até que ponto Podemos dar autonomia A criança Com síndrome de Down Por isso Naquele vídeo Que eu estava falando É autoritária É teimosa Até que ponto Eles não entendem Muito comum Eles têm Uma deficiência intelectual Né? Então assim Para eles conduzirem Uma vida familiar Sozinhos Sempre tem que ter alguém Por trás dos bastidores Né? Para dar uma orientação Então É aquela É Autonomia Mas com uma supervisão Por exemplo Esse casal Né? Eles têm os pais Né? Que auxiliam Eles moram com os pais Moram com os pais dele Né? Então a mãe Sempre está ali A irmã Sempre está presente Para auxiliar Porque eles têm Sim uma autonomia Mas essa Autonomia Tamiriz Ela vai até certo ponto Né? Por exemplo Tem limites Nós estamos com Um síndrome de Down No mercado de trabalho Uma gracinha Trabalhando numa farmácia Ai que bacana Mas a família Sempre tem que estar por trás Né? O papel da família É essencial Então a escola Também tem Né? Um trabalho Com psicólogo Com assistente social De estar visitando Esses locais De estar fazendo orientação E de estar preparando Né? Essa criança Para o Para o mercado de trabalho Eu conheci Um síndrome de Down Lá em Natal Que ele é vendedor Ele vende na praia Ele é assim Super descolado Ele passa Maquininha de cartão Ele vende Ele faz contas E a mãe dele É assim Uma pessoa maravilhosa Sabe? Criou ele Para a vida Para a independência É o certo Mas ela mesma Em relatos A gente até fez Uma live esses dias Pela pai Bem legal Que ela fala Que essa autonomia Também Tem que ser supervisionada Sempre Sempre Já começa de pequenininho E vai para a vida Para a vida adulta Agora Nós falamos De um casamento Eles se apaixonam fácil Ou não? Ah Se apaixonam Se apaixonam São pessoas Normais Como a gente Né? Tem vontade de namorar Tem vontade de casar Tem de construir família Eles tem toda essa vontade Né? Falando nisso Eles podem constituir família Ou não? Então Eles Na realidade Assim O que a gente vê Nos estudos É que o síndrome de Down Ele tem uma tendência Muito grande A esterilidade Né? Então Assim Dificilmente Eles terão filhos E se terão filhos Com certeza Será com síndrome de Down Se for um casal Com certeza Porque eles têm o gene Né? Mas É muito difícil Mas claro Que a família Tem que sempre supervisionar Né? Verdade Agora A criança com síndrome de Down Ela já começa Na pai de bebezinho E ela vai até a vida adulta Vai pra sempre Como que fica? É Hoje em dia A pai Ela trabalha Né? Com o intuito De inclusão Porém Isso é uma coisa Que a família determina A família pode Colocar uma criança Com síndrome de Down No ensino regular Tanto é que existem Muitas crianças Que não vão pra pai E que vão pro ensino regular Que estudam em escolas Que não são de educação especial Então isso é uma decisão Da família Mas enquanto ela quiser Permanecer na pai A pai Vai prestar esse atendimento O que pode ser feito É uma avaliação E quando essa criança Tem condições de ir Pro ensino regular Nós não somos Contra a criança Ir pro ensino regular Mas desde que ela Tenha condição De ir para o ensino regular Né? Que ela acompanhe Lá dentro do ensino regular Isso que eu ia te perguntar Será que ela vai conseguir Acompanhar Isso é feito Uma avaliação São aplicados Testes pedagógicos E quando ela tem essa condição A família é chamada E é colocado pra ela E ela decide Onde ela quer ficar E geralmente Eles não querem Eles querem permanecer na pai Eu não sei Se você chegou A ver um vídeo De uma mãe Que ela postou Agora esses dias Do filho Com síndrome de Down Não Acho que não foi Com síndrome de Down Não Foi com Autismo Autismo Que ela colocou Que a criança Foi pro colégio Tudo Daí ela se desentendeu Não sei com quem Lá E outro menino Chamou ele doente Você não tomou Teu remédio hoje Ou tomou Teu cardenal hoje Ou coisa assim Isso pros pais É muito sofrido Acho que é aí Que aonde entra O que você falou Os pais tem que analisarem Bem Pra que eles também Não venham sofrer A criança E eles também Sim Tem que ser bem analisados Na realidade Assim Tamir O que aconteceu Muito já Lá com nós Os pais quiseram Incluir Foram Isso não só Com síndrome de Down Tá Mas com Qualquer Sim Qualquer Outra deficiência E Foram E tiveram Que voltar E a partir Do momento Que essa criança Tá lá No ensino regular No terceiro ano Ela não pode Mais voltar Pra pai Porque aí Não Porque aí Ela já desvinculou Então Já se Subentende-se Que ela já está No terceiro ano E que ela não pode Voltar Então Isso é uma decisão Bem Assim Que deve ser Bem analisada Bem analisada Porque ela não pode Nós até tivemos Uma criança Que voltou Esses dias Até Com uma medida Judicial A mãe entrou Na justiça Pedindo Pra que Ela voltasse Pra escola Essa questão Analisar Analisar bem Para que Não ocorra Isso Porque Como eles São muito Amorosos A mãe Coloca Em outro Colégio Eles devem Sofrer muito Não é? Existe A gente sabe Que existe Muito preconceito Sente falta Dos amigos Que já é Tudo mais ou Menos Parecido É Porque os amigos Acolhem bem Né? Então existe Muito esse preconceito Verdade E aí já foi Já estava ali No ambiente Da pai Um ambiente Que ele se sente Bem Aí chega Num ambiente Totalmente Diferente Né? Fora da Rotina dele Do cotidiano dele Claro que isso Vai repercutir Vão olhar pra ele De forma diferente Tudo isso os pais Têm que analisar Têm que analisar Né? Ali o amor Tem que prevalecer Né? Porque a escola Funciona assim Né? Ela não tem Além do terceiro ano Então quando volta Se tiver No quarto Quinto ano Não pode Não pode Porque dentro da pai É considerado Né? Isso é a parte mais pedagógica Considerado como Terceira série Então se ela foi À frente Ela não pode voltar mais Então isso é uma coisa Que a pedagoga Explica bastante Né? Quando um pai Fala que vai tirar Olha, você pensa bem Porque Ela deixa eles Bem cientes da situação Sim, a gente não é Contra a inclusão Mas desde que seja Uma inclusão consciente Né? Verdade A pai Ela tem ajuda De algum órgão Cidade, prefeitura O governo Ajuda vocês também Ou não? Não tem ajuda Nenhuma? A parte da saúde É feito repasse Pro governo federal Né? Pelo Via SUS Né? E aí tem Tem A gente tem Bastante professores Na pai Que da parte do estado Né? Que são concursados Do estado Mas tem também Funcionários que são Mantidos pela instituição Né? Então a instituição Tem a central Também de doações Né? E muitos funcionários São pagos Através desse recurso Também Então o recurso Mais Vem é do governo É do SUS Governo E alguns Ela é Mantenedora também Né? Porque a pai Eles precisam muito Tanto do fisioterapeuta Do psicólogo Do médico Sim É uma equipe Montada Pra atender As crianças Com a síndrome Isso Então por isso Que tem As despesas Devem ser bem Bem altinhas Né? Não é fácil Eu vou te deixar Bem à vontade Pra você deixar Seu recado Aí pros pais Né? Pra quem tem A criança Com síndrome De Down E também Né? Aquelas que estão Pensando em gravidade Já que estão Mais de 40 anos 50 anos Né? Então tem todos Os cuidados Também Bom, o que eu falo Como profissional Né? Da saúde É que A família Tem um papel Muito importante Na criança Com síndrome De Down É a gente Observa Que aquela Família Que é parceira Que trabalha Que pede Tudo que você Solicita Pra ela Que estimula Que não superprotege Né? Que é muito Importante A não Superproteção Porque a criança Quando ela é Superprotegida Ela não se desenvolve Da forma Que ela teria Que se desenvolver Então o que eu Oriento Pra você O teu filho Tem síndrome De Down Você tem que Tratar o teu filho Como uma criança Normal Como se ela Não tivesse A síndrome De Down Ensinar o teu filho Como se você Fosse ensinar Qualquer outra Criança Ensinar ele A ter responsabilidade Ensinar ele Que ele tem Deveres Né? Que ele tem Obrigações Dentro de casa E ensinar teu filho A ter o máximo De independência Funcional Né? Então isso é o que A gente prega Dentro da pai A gente quer Dar independência Funcional Pra essa criança Pra que ela Não tenha Dificuldades Na sua vida Que ela seja O mais independente Possível Verdade Tem aula de música Na pai? Não tem Como eles gostam De dançar, né? Eles são bem alegres Mas eles Eles dançam Todos os dias É colocado O dia que eu fui lá Mas eles estavam Muito animados Sim Todos os dias No intervalo É colocado Isso é uma terapia Sim Não é verdade? Nossa Eles amam E como ajuda Viu? Quem que não gosta De dançar Cantar Né? Isso é muito bom São verdadeiros artistas Né? Fazem apresentações Verdade Tem a pai show No final do ano Pois é Tem algo importante Que vai acontecer Agora ou não? Na pai Em dezembro tem Dezembro Então você volta no programa E traza a novidade pra gente Da pai show Combinado? A gente poderia Falar um pouquinho Das cadeiras Também Na nossa campanha Não sei se Seria interessante Falar agora Que você quer falar No outro programa Pode ser Pode ser no outro programa Pode Então a hora que você tiver Tempinho Pode voltar E vamos falar de tudo Anota tudo Pra gente não esquecer De nada Ok? Ok Olá pessoal Tudo bem com vocês Eu estou na Casa Matos E sempre que eu venho Temos o branco E temos o vermelho Lindos Lindos não é? Mas aqui do lado Também gente As mulheres que gostam Daquele pretinho Está aqui A Casa Matos Recebeu muitas novidades Em Lorex Aqui eu estou mostrando Só algumas coisas Para vocês Mas tem muitas novidades Ok? Mostramos o Lorex Mas agora Eu vou mostrar Para vocês É isso aqui Olha só que lindo O paetê Chegou o paetê preto Gente Para você Que já está se organizando Para aquela festa Para a formatura O Réveillon Aqui está Olha que branco Lindo Que chegou Olha o verde Muita gente gosta De colocar o verde Na virada do ano O verde é esperança Então Aqui está para vocês Para aquela festa bonita Geralmente a festa É um momento inesquecível É aquele momento Que você quer estar Linda Linda mesmo Olha o pink Olha só Você que gosta De usar o pink Também acabou de chegar E aqui Tem uma amarração Olha que lindo Show de bola Para você Para você naquela festa Linda de formatura Um casamento Porque final de ano Sempre tem tantas festas Né? Aí está para vocês Até um modelinho Né? Para vocês Olha o rosa Ele é rosa Bem clarinho Que eu falo Que é rosa bebê Olha só Que show Esse paetê E aqui do lado Nós temos Diferente Também um paetê Diferente Né? Onde você É claro Vai ter que colocar Forro Como os outros Mas olha que lindo Esse verde Né? Um verde água E aqui nós temos Um azul marinho Bem escuro Utilize Utilize O crediário Casa Matos O credi Matos Cartões Cheques Do jeito que você quiser Assim você vai estar Bem vestida Naquela festa Naquele momento Inesquecível Porque final de ano Vocês sabem muito bem Geralmente As empresas Né? Os tecidos Vão ficando Já meio escassos Final de ano Se você não aproveitar De comprar agora Você corre o risco De ficar sem o seu tecido Ficar sem aquele look Que você tanto deseja Corre para Casa Matos E aproveite Porque a saída Está sendo enorme Em vez de ficar Sonhando com o dinheiro Pense em mim Poupe em mim Guarde o din-din Meu amigo parceiro Vamos pegar O primeiro milhão Com destino A felicidade A felicidade É poupar no Cicred Poupança premiada Cicred Economize todo mês E concorra a milhões Em prêmios Com destino A felicidade E o programa da Tamir Chegou ao final Mais uma vez Obrigada pelo carinho E pela atenção de vocês Eu volto Numa próxima oportunidade Com mais uma edição Do programa da Tamir Espero que vocês tenham gostado Do bate-papo Com a doutora Priscila Gente, vale a pena Entrar em contato com ela Conversar E tirar todas as suas dúvidas Ok? Beijos, abraços E até lá Tchau 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 Tchau